Nove empresas já estão cadastradas para produzir tablets no Brasil. Para abaratear o preço, as empresas vão receber benefícios como isenção de PIS e COFINS e a redução em 80% da cobrança do imposto sobre produtos industrializados. A informação é do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, hoje no programa. Bom dia, ministro. Nós fizemos uma medida que significa uma diminuição de impostos que vai dar uma redução de custo de até 36% no preço dos tablets. E a última informação que eu tive lá do Ministério de Ciência e Tecnologia é que já temos nove empresas cadastradas para produzir. Algumas devem começar a fazer em agosto já equipamentos aqui no Brasil. Portanto, deve dar um salto grande no consumo, porque vai baratear o preço. Tem muitas empresas, a concorrência acirrada entre elas. E como é um equipamento bastante ambicionado, vamos dizer assim, pelas pessoas, com certeza vai ter vendas compatíveis. A população está com um poder aquisitivo bom. Eu acho que vai, com perdão da palavra, vai bombar no fim do ano vender a venda de tablets. E com certeza isso vai ajudar a baratear o preço também. O ministro Paulo Bernardo também afirmou que o governo tem apoiado iniciativas para oferecer também internet de graça. Além disso, o Brasil vai contar com maior acesso à rede mundial de computadores por meio dos novos celulares de quarta geração, que começam a ser lançados no mercado ainda este ano. A nossa meta para 2014 é chegar com 5 megabits. O ano que vem nós vamos ter a licitação do celular de quarta geração, que é uma tecnologia que permite operar até 100 megabits de velocidade. Então, evidente que nós não estamos colocando isso com o mesmo patamar de R$ 35,00, mas a nossa previsão é que em 2014 nós vamos ter um quadro completamente diferente em termos de internet. Com relação à ideia de internet gratuita, muitas cidades têm projetos de cidade digital, conexões na praça e nós somos favoráveis. O governo federal, inclusive, tem apoiado esses projetos. Agora, isso não vai ser uma regra. Nós não temos plano para colocar internet à disposição de toda a população de graça, até porque nem água funciona assim. As pessoas pagam por mês lá uma conta para acessar e a internet vai continuar sendo assim. E o ministro lembrou que vence em setembro o prazo para as empresas se adaptarem às mudanças para oferecer internet a R$ 35,00.